Música Música Com os pareceres favoráveis da comissão pertinente da Procuradoria Municipal, proposta a arte para a discussão e a votação dominada, solicita o nome do vereador Jubaio da Corte, que proceda a chamada e põe os votos. Música Bancada do PSDB, vereador delegado Alenco, vota 5, vereador André Saniteiro, 5, vereador Doutor Antônio Cruz, 5, vereador Doutor Píbeo, 5, vereador Júlio César Romário Brunson, 5, Sim, bancada do PP, vereador Valdir Gomes, vota 5, vereador Casuza, 6, vereadora Daki Campos, 7, bancada do PDT, vereadora de Monte Oliveira, 7, vereadora Demi Santana, 7, bancada do MDP, vereador Doutor Oeste, Doutor Oeste, 7, Sim, vereador Carlão, vota 5, vereador Júlio César Romulo, 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 5, vereador Bancada do SB, vereador Lucas Lima, ausência. Vereador PAP, vota sim. Bancada do Avante, vereador Pastor Jerequias Pães, sim. Bancada do PEM, vereador Vinícius Sigueira, sim. Bancada do PNM, vereador Ia Matsudi, sim. Bancada do Produs, vereador Vinícius Sigueira Maral, sim. Bancada do PP, vereador Ia Matsudi, sim. Vereador Ia Matsudi, sim.